Olá minhas amigas e meus amigos eu vou cantar o hino número 32 eu me escondo em ti senhor eu me escondo em ti senhor eterno em ti me abrigo o meu salvador sinto em mim o teu amor superno vivo seguro és meu defensor busco de ti a proteção celeste quando estou cercado pelo mal pois tu Jesus és meu amado mestre cuidas de mim com zelo divinal quando aqui estou atribulado quando está sem paz meu coração cramo a ti meu redentor amado de ti espero a libertação Deus seja louvado amém